Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. No momento eu uso o Camtasia, o Camtasia Record, que é o que espelha a minha placa aqui e com isso eu consigo fazer o sistema da Facecam bonitinho, eu quero comprar o Miralys, mas o Miralys eu não tenho a versão Pichuichu e a versão paga é 100 reais, eu vou comprar isso aí só depois do dia 15. Então sem mais delongas, eu acabei gravando, tentando gravar aí 3 partidas, 2 delas com vitória e 1 delas com derrota, como vocês podem acompanhar aqui na progressão, histórico 5 vitórias, 0 empates e 1 derrota. Então nós estamos com 15 pontos, o último jogo que eu joguei, se eu não me engano, estávamos aí à beira de 18 pontos, 7 pontos, algo assim cara, e sei lá, 6 pontos, não lembro direito. E aí eu tive esse problema, então infelizmente as partidas foram partidas bonitas, teve até um inscrito que me encontrou numa das partidas, acabei ganhando dele e tal, mas foi uma bacana, porque porra, será que é o dato mesmo, não sei o que é, e vamos embora. Então eu vou aqui escolher, sem mais delongas, vou escolher aqui a temporada atual, certo? Vamos aqui, aqui está a progressão, está vendo? Estou no 4x2, o último jogo meti 2x1 e o jogo contra um inscrito, acabei metendo um 6x3, está vendo aí? Então vamos lá, beleza, eu mostrei aqui, tudo certinho, agora eu vou aqui procurar a partida e assim que achar, eu volto com vocês, e é nóis. Vamos lá galera, já voltamos aqui, achamos um adversário, agora ele está jogando com o PSG, então vamos sentando aqui a madeira, certo mano? Vamos aqui aproveitar, vamos tentar ganhar, lembrando que eu já passei para a sexta divisão, nesse caso eu ganhar essa daqui, vocês vão ver um título aí, meu, bacana, Infelizmente foi o que eu falei, as partidas, eu falei para vocês que a série seria composta de todas as partidas, né? Porém eu tive esse problema com a facecam, para não deixar de trazer, que já tem mais de duas semanas que eu não trago o FIFA, eu resolvi trazer a partida sem a facecam. Então eu espero que vocês apoiem, espero que seja bacana para vocês, assim como está sendo para mim, certo? Então vamos lá, olha o Suárez, toca nele, toca nele! Não mano, caralho, preciso mudar um bagulho, assim que eu pegar na bola eu vou dar uma pausazinha aqui. E aí tem sido bacana, certo? O feedback tem até que sido maroto para um canal que praticamente não traz futebol, certo? Mas vamos lá, quem sabe, dependendo do que vocês fizerem aí, se eu chamar mais pessoas que gostam de FIFA e as pessoas gostarem do modo que eu estou trazendo esta série, a gente traz mais FIFA aí, quem sabe um FIFA aí diário, juntamente com um GTA diário aí também, vai depender muito disso aí. Então vamos lá, a bola está no meu pé aqui, vou apertar Start, certo? Vamos embora, apertar Start aqui, vou mudar de lugar aqui a galera para poder dar uma mexida. Vou colocar o Suárez no lugar do Messi e vou colocar o Neymar no lugar do Suárez. Eu sei que vai ter muita gente xingando, você é burro cara, cadê a tática? Mas eu sempre jogo mais pela direita, então é o jogador que mais eu vou explorar, vamos lá. Olha lá, já deu certo, olha o Messi, olha o Messi, olha o Messi. Que gola, assim faz a galinha matadora, moleque. E já deu muito certo o Messi mexendo pelo meio. Chegou ali com muita categoria, mandando canto colocado, goleiro para o lado, bola para o mesmo e é gol. Dá nele. Quero vir pegar agora, quero vir pegar agora. Ah, Neymar, o que você fez, mano? O cara está brincando ali, hein? Ih! 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 Ha, ha, ha! Fica brincando aí que é Messi, porra. É mais um que vai desconectar. Vai ver na cena. O cara deu uma brincada ali. Suárez lançou para o Messi. Neymar já tocou lindamente. Messi mandando o fundo da rede. É 2x0. 22 minutos, já estamos metendo 2x0. Se quiser mais, ele vai desconectar, hein? Ih, olha lá. Ih, mano. Puta que ele valeu. Olha o Neymar. Eita, é pênalti? Contra-ataque, monta em cima do Neymar. É ele mesmo. Já comeu o Davi Luiz. Nossa Senhora, já botou para sambar. Cruza. Que cruzamento foi esse com muita categoria, nego. Com muita categoria agora. Pega o contra-ataque. Pega o contra-ataque do cara aí. Mata aí. Mata aí a jogada. Sem falta. Ixi. O cara saiu de branco todo mundo ali no cagaço. Ah, não. É que é de perda. Faltou perna, nego. Faltou perna, nego. Vamos lá, galera. 45 minutos. Falta apenas 2 para terminar aí o primeiro tempo. A gente pode meter mais um, hein? Nossa! Meu Deus do céu. Que lance foi esse, amigo? Olha que chapuletado. O goleiro já estava morto. A bola passa raspando a trave ali. Então, vamos lá. Começou. O cara sem mais delongas. Esse aí é dos meus. Ixi, maria. Que lag, lag, lag. Vai, cara. Que lag é esse? Vai. Pega esse cara aí. Dá combate. Nossa senhora. Saiu de overpower ali, velho. Vamos ver o que vai dar nesse cruzamento, mano. Olha o tamanho desses caras, velho. O PSG é muito bom de cabeça. Tira, 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 zaga. Boa. Olha ele. Olha lá. Lança ele, que esse aí já foi. Botou pra sambar. Botou pra sambar. Nossa senhora. O cara se joga, velho. Olha. Botou pra correr. Aí já era. Aí passou. Aí passou. Ah, Fê. Deixou a bola, velho. Olha o Messi. Clareou, chutou. É gol. Goleiro, filha da puta, mano. A bola não tem sobrada ali, mano. E agora? Meu Deus. A zaga burrona. Dormiu. Lavezzi sozinho. Olha lá. Chegou Lavezzi. Goleiro. Salva. Olha essa bola, tiozão. Olha essa bola, moleque. E agora? Ibra ficou sozinho. E que gol. Ibrahimovic. É o monstro matador, Ibra. Mandou no fundo da rede golaço de Ibra. Muita raça. Chave. Olha o Alba. Alba limpou. Clareou. Clareou. Ah, o que eu fiz, velho? 70 minutos. O cara tá dando uma pressão. Olha lá. Minha zaga tá meio morta. O cara vai entrando aí. Meu Deus. Tira mais uma vez. 5 minutos de acréscimo. Tá ficando dramático o finalzinho aqui. Final épico de jogo. Épico se eu não tomar o gol, né? Porque se eu tomar o gol, eu vou ficar muito bravo. Tomei o gol. Foi saiu pra lá, mano. Caralho. Davi Luiz. Não acredito, mano. Davi Luiz, mano. A taça já tava na mão, cara. Mas vamos lá. Ainda tem a saída overpower aqui, ó. Ixi. A saída overpower acabou, hein? Agora vai dar uma segurada. Mano. Foi boa, velho. Boa tentativa. Infelizmente, galera, não foi dessa vez o título. Mas já vou me despedindo por aqui. E se você gostou, deixe seu like favorito, pode dar uma avaliação aí na divulgação. Gostou mais ainda? Favorito esse vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. Vou mostrar pra vocês aqui toda a progressão que nós estamos aqui, certo? Então vamos lá. Olha lá. Fizemos mais um ponto. Estamos aí com 16 pontos. Faltando apenas um ponto pra que a gente possa chegar aí ao título da sétima divisão em rumo à primeira. Então vamos lá. É isso, galera. Até já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bolas gostosas. Beijo nessas suas bolas. E fui!